O potencial dos óvulos antes dos 35 anos é várias vezes o potencial de um único óvulo depois dos 40. E quando a gente fala de conseguir embriões normais, estamos falando de que embriões normais são aqueles óvulos fertilizados que evoluíram durante um tempo. E quando eles chegaram, durante toda essa evolução, eles evoluíram, formaram embriões bonitos. Depois de formar aqueles embriões, a gente fez uma pequena biópsia e essa biópsia analisou que eles estão normais. Aos 33 anos, de 3 daqueles embriões, talvez 2 possam me dar um bebê e um deles seja um embrião que talvez tenha alterações. E quando nós chegamos aos 43 anos, imagina que a gente teve um monte de óvulos. Aos 43 anos, você está com óvulos daquele momento porque você fertilizou os óvulos daquela época, você não fez uma preservação da fertilidade. Então, nós estamos tentando engravidar com óvulos de 43 anos. Você conseguiu 5. Daqueles 5, conseguimos 4 blastocistos. Nós fertilizamos com os espermatozoides, eles evoluíram, foram extremamente bem e conseguimos 4 embriões. Quantos deles a gente espera que sejam embriões normais que me dão chances de uma gravidez? Esperamos realmente que seja, talvez, talvez, um dos 4 seja um embrião normal. Por quê? Porque os outros 3 é totalmente esperado que eles sejam embriões alterados. Totalmente diferente do que se você guardou óvulos aos 33 anos. E vamos aos 43 e dizemos, doutor, eu quero fertilizar meus óvulos, aqueles que eu tenho guardado quando eu fiz 33 anos. Por quê? Porque não engravidei em casa. Porque tem que saber que o primeiro que vocês vão fazer, por mais que preservem sua fertilidade, tentar engravidar em casa. Mas se eu não engravidei, aí sim que nós vamos utilizar nos os óvulos. E é aí sim onde nós vamos decidir fazer a fertilização in vitro com nos os óvulos. Então, aí nós vamos ter o quê? De 4 óvulos que nós congelamos aos 33 anos, fertilizamos, vamos pensar que tivemos uma sorte fantástica e tivemos 4 embriões. Nós vamos esperar que se são de 33 anos, pelo menos 2 ou 3 sejam embriões que têm chances de me dar um bebê. Não é que eu terei 2 ou 3 bebês. Mas essa é outra explicação para outro momento, mas nós teremos 2 ou 3 embriões normais, esperados que eles sejam normais, que me dêem chances de ter um bebê. E talvez um alterado, talvez dois alterados. Doutor, mas e se eu não congelei meus óvulos e tenho 43 anos? Daqueles 4 blastocistos, ou seja, 4 óvulos fertilizados que evoluíram, que foram perfeitos e tivem 4 embriões lá no 5º ou 6º dia, qual é a expectativa deles serem normais? Talvez, 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 1 e com certeza 2 ou 3 alterados. Por quê? Porque o potencial de meu óvulo, quando eu tenho 33 anos, o potencial dele fazer as divisões genéticas, e divisões genéticas eu falo, doutor Júlio, meu óvulo, ele está formando um embrião, então chegou, e prestem atenção nesse ponto que é muito importante, e é a chave para você entender por que um óvulo aos 30 e poucos anos pode ser normal e aos 40 e poucos anos não é normal e não me gera tantos embriões bons. Então prestem atenção porque é essa a resposta. Eu tenho 25, 30, 32 anos e meu óvulo tem uma informação genética. Ele recebeu a informação genética do espermatozoide e ele tem que combinar isto e dividir. Quando nós temos um óvulo jovem, menor de 35 anos, essa combinação e divisão para produzir mais e mais células, ele combina, depois divide, duplica essa informação e vai gerando mais células. É muito mais fácil. E eu sempre falo, é como se fôssemos uns andaimes, umas estruturas que vão pegar esses cromossomos, porque são os cromossomos, e eles conseguem dividir. O que acontece quando chegam os 40 anos, 42, 43? Acontece o seguinte, esses andaimes já ficam um pouco mais rígidos, já ficam mais enferrujados. Não digo que você esteja enferrujada, digo que tua célula leva muitos anos, e vamos fazer um exemplo, mas sim, depois dos 40 anos, vêm esses cromossomos, se juntam, e o que acontece? Quando tem que dividir os cromossomos, acontece o seguinte, separam em duas células, e o que aconteceu? Essa célula levou menos informação, e essa célula roubou um pouco de informação da outra. E aí, quando vão multiplicando essas células, essa célula tem informação faltando, qual faltou? Essa informação aqui, mas esse pedaço foi com outra célula. E aí nós vamos ter aqueles blastocistos, não sei se alguma de vocês já fez alguma fertilização in vitro com biópsia, que diz, tem um cromossomo 23 mais 1, por exemplo, que dizer que o cromossomo 23 roubou um pedacinho do outro. E tem outras que dizem, eu tenho um cromossomo 7 menos 1, que dizer que aqui, no cromossomo 7, que era o que estava dividindo, perdeu ou um pedaço ou o cromossomo inteiro, e aqui essa célula ficou com o cromossomo 7 menos, e aqui com o cromossomo 7 a mais. Essas células que têm um pedaço a mais, um pedaço a menos, ou um cromossomo inteiro a mais, ou um cromossomo inteiro a menos, Essas são as células que vão nos gerar embriões com alterações. E quanto mais passa o tempo, quanto mais idade você tem, teu óvulo tem maiores chances de fazer esses erros, e de me dar uma menor chance de gravidez, e de me dar uma maior chance de gravidez e abortamento, porque alguns pedacinhos que estejam faltando, também produzem gravidez, mas abortamos. Então, por isso, a causa da grande recomendação de hoje, preservar a fertilidade, quanto antes você puder. Se você tem alguma dúvida, se você não tem certeza, doutor, eu vou casar o ano que vem, já estou com 33, 34, casaremos o ano que vem, nossa festa já está planejada, planejada, ótimo, você não precisa preservar tua fertilidade. Mas aquela mulher que está com 33 anos, que vai entrar numa pós-graduação, que ela não tem ainda perspectivas, não tem namorado, ela é quem depois chega no meu consultório, como hoje, eu atendi uma paciente de 42 anos, que casou faz um ano e três meses, 42 anos, casou faz um ano e três meses, ela hoje fez duas fertilizações in vitro, e conseguimos o quê? Ela tem baixa reserva ovariana, porque a reserva ovariana, conseguimos três embriões, em duas tentativas de fertilização in vitro, com um investimento importante, fazendo dois meses de captações e estimulação dos óvulos, e sempre ela teve embriões que faltava um pequeno pedaço ou que faltava um cromossomo inteiro em um grupo de células, e dessa maneira, ela não conseguiu ter embriões que iriam dar uma gravidez. Doutor, mas o que fazer? Ela terá que fazer um esforço muito maior. E talvez, com o esforço e o investimento que ela fez hoje, há 10 anos atrás, quando ela tinha 31, 32 anos. Hoje, ela precisa fazer um esforço muito maior. Mas será que se você está com 31, 32 anos, não vale a pena avaliar tua reserva ovariana e tentar entender se você está no momento ideal ou num momento que está caindo tua reserva ovariana? Doutor, tenho 33 anos, minha reserva ovariana está ótima. Perfeito, vamos esperar 2, 3 anos. Chegaram nos 35, tua reserva ovariana está caindo, vale a pena você, talvez, preservar teus ovos.